Olá, esse foi o resultado final do trabalho interdisciplinar de software G4 desenvolvido por Arthur Rocha, Guilherme Oliveira, eu, Matheus Martins, Ricardo Cristóvão e Tiago Jorge para o clube de futebol americano América Locomotiva, com o objetivo de ajudar a gerência do clube, gerando históricos, relatórios, projeções e acompanhamento de mensalidades. Uma vez que efetuamos o login do site, somos redirecionados para a página inicial com alguns relatórios do clube. O primeiro são as projeções de mensalidades, em que verdes são os valores pagos e vermelhos são os valores não pagos. Também é possível filtrar por algum time. E essa filtragem de time também é possível para pessoas e funções, como jogadores, auxiliares e treinadores. Em seguida temos o gráfico com a faixa etária do clube e o último com a distribuição entre os planos oferecidos. Aqui no topo novamente nós temos os próximos eventos e os aniversariantes do dia. Hoje não tem um aniversariante, mas é possível conferir todos do mês. Para ver os próximos eventos de modo mais intuitivo, temos o calendário, em que podemos selecionar diretamente um evento, como essa partida de futebol. Uma vez selecionado o evento, nós podemos conferir todas as pessoas, marcar a presença ou a ausência deles no evento. Também é possível conferir esse histórico de presença pelo perfil do usuário. Uma vez carregado o usuário, nós podemos ver seu histórico de frequência e conferir que esse faltou em um dia. Também é possível conferir outros tipos de histórico, que são customizáveis na forma de uma timeline. Podemos criar um novo histórico e definir algum tipo para ele. E esse tipo também é criável pela aba de administração de históricos. Para cadastrar um novo tipo de histórico, é necessário um nome, tipo e escolher uma cor para ele. Esse mesmo sistema de cores vale para as condições, em que podemos ver atletas lesionados. Aqui nós temos o Eric Holt como um atleta lesionado e podemos conferir o perfil dele. Vai ficar destacada uma tag com a cor de sua condição em cima de sua foto. Podemos voltar para as condições. Por fim, nós também temos um sistema de mensalidades, em que podemos conferir todas as mensalidades de algum plano ou de algum atleta. Escolhendo um plano, podemos conferir sua lista de atletas, participantes e a lista de pagamentos. Definir o pagamento como pago ou como não pago. Também é possível filtrar de diversas maneiras. Escolhendo algum atleta, podemos entrar no perfil dele. E conferir todo o seu histórico de mensalidades. Aqui temos mensalidades não pagas, podemos selecionar todas e marcar como pago. Então esse foi o projeto que desenvolvemos para o trabalho de internet software 4 para o Américo Locomotiva. Espero que tenham gostado. Obrigado. 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 Obrigado.